A atenção, começa a Sabatina em Cidade de Jardim, saem agrupados os 5 competidores, Kulirim lá pelo lado de fora, já busca o primeiro lugar com o Luembe mais Avatar Great Ness e a Heavy Quality, e no vácuo dos 4 vai o Elk, o Hulk, o favorito do páreo, já vão assim para o final da reta oposta, vão descer a grande curva e continua a Luembe a forceira por dentro, buscando o primeiro lugar com o Avatar Great Ness, enquanto Kulirim vai fazer a diagonal lá pelo lado de fora e dominou, Kulirim foi para a ponta e tirou um corpo em meio, 2, 3, Elk, o Hulk melhora por fora, já tomou a quarta, busca o terceiro com o Avatar Great Ness, que busca o segundo com a Heavy Quality, o páreo agora é mais mexido, ficou para a última, o Luembe recuado, já vão para a segunda parte da grande curva, vai Heavy Quality, dominou, dominou, tirou cabeça de vantagem, pescoço, meio coro para o Kulirim, corre em segundo, Elk, o Hulk aberta o terceiro, Avatar Great Ness em quarto, por dentro o Luembe corre em quinto, buscando o quarto lugar, num play muito mexido, segunda parte da curva, comporam a última curva, entramos pela régua final, e lá por dentro é Heavy Quality, piloto olhou do lado, Kulirim sacudido, atacado e dominado pelo Elk Yude, Elk Yude carregou, dominou, tomou a segunda, vem atrás de Heavy Quality, Heavy Quality, Elk Yude, Elk Yude pegado duro pelo blando de canhotas, vai carregando, emparelhando, aí vem Quality mais sacudido, mexido, avança Elk Yude, emparelha, emparelha, domina, veio para a ponta, veio para a ponta e vai embora, vai para o disco garoto, que é o favorito do páreo, Elk Yude tirou um, dois, três e quatro, aí Heavy Quality, segundo, Elk Yude, aí Heavy Quality, aplica pelo terceiro, Luemba carrega sobre Kulirim, Kulirim, Luemba, Luemba, toma o terceiro, cruza a faixa final. Muito bem, três, dois e um, a ordem de chegada. Obrigado.